Corredor lotado, pacientes deitados em macas, condições precárias em um dos principais hospitais da Grande Vitória. Esse é o pronto-socorro do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O vídeo, gravado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, revela uma estrutura precária também. Nesta cena, vemos parte do teto quebrado. Os pacientes estão lá, sofrendo aquilo ali, morreram, para vocês terem uma ideia, morreram ontem. Domingo, morreram duas pacientes lá, uma de 73 anos e outra de 95. Além disso, essas fotos denunciam mais um problema grave. Máquinas de esterilização de equipamentos com defeito. Os utensílios usados em procedimentos cirúrgicos estariam sendo lavados e colocados para secar. As pessoas estão lavando o material que é infectado, lavando a mão e colocando hipoclorito. Mas ninguém tem a garantia de que isso está bem lavado e que o próximo paciente vai pegar isso aí desinfectado. São equipamentos que deveriam ser esterilizados, né? Exatamente. O sindicato apurou também que duas ambulâncias que atendem o hospital estariam com problemas. Só tem duas no hospital e as duas estão quebradas. Pegaram no outro dia, pegaram a ambulância do Hospital Estadual de Vila Velha. Pegaram emprestada para fazer essa transferência. E aí, assim, é uma situação muito complicada. Por quê? Está faltando medicação, está faltando material e aí o hospital está lá quebrado. Segundo o SIN de Saúde, muitas reclamações foram feitas pelos próprios pacientes do hospital. O sindicato agora vai encaminhar essa denúncia para o Ministério Público e para a Secretaria Estadual de Saúde. Nós precisamos resolver essa situação. A população tem mesmo que tomar pé disso aí, porque estão morrendo pessoas que não deveriam morrer. Não vamos ser cúmplices desse assassinato que está acontecendo no hospital. Não vamos ser cúmplices do hospital.